O que na vida ninguém fez Você fez de menos de vez Gente, vocês lembram do que eu falei da maquia? Eles mandaram a caixa Com todas as novidades pra mim Todas, pra Júnior também, ó Ju A gente bate no queijão O famoso queijão Gente, olha isso Tem um monte Tem todas as cores Olha quanta coisa Olha isso Obrigada Gente, é sério, sou real Obrigada, maquia, obrigada Gente, olha o que a Detagli mandou aqui pra casa Que lindo Olha essa plataforma Essa sandália aqui Ela mandou duas já, porque ela sabe que eu amo E que é muito confortável Muito confortável Olha essa, que linda, gente Toda a Detagli, tá vendo? E são bem em conta E muito confortável Sou suspeita Gente, quem é virginiano sabe do que eu estou falando Não existe presente Melhor, Mari do céu Gente, ela me deu um plan, né? Que eu posso Ai, fazer tudo Tô tão feliz, gente Juro Amei Olha o que eu ganhei de presente Mãe A bexiga com farinha dentro Que eu amo Amigo, eu ficava com isso no ferry boat, velho Indo pra morro de São Paulo Eu não ia comprar isso Velho, eu deixava ele gordinho Vou deixar ele gordinho, peraí Deixa ele gordinho, olha 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 Gordinho Como é que vai ser o nome dele? Jeremias Tá pra mostrar pra vocês Olha esse Esse macaquinho pontacu Que lindo Da Nunes Olha que lindo, gente Eu amei No aeroporto é a moça veio Posso te dar um abraço? Claro, olha Eu sei que você gosta de Tide, Tide, Mentos Trouxe um presente pra você Oi Uma boboniere que eu ganhei aqui Gente, hein? Eu amo vocês Vocês sabem do que eu gosto Principalmente do Jeremias 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 Tá assustada Tá com medo de avião Jeremias Olha, Jeremias Jeremias Olha, Jeremias Deformado, Jeremias Jeremias Tô vendo a hora de entrar com essa unha E lascar a bexiga Oi, meu povo Já estou pronta Quer dizer, falta botar as roupas Mas olha essa make que linda Que Cíntia Cíntia Poderosíssima aqui de Fortaleza Fez Eu amei Vocês gostaram Amei real Arrasou no cabelo da gata Gente, ela arrasou Ela é o Léo 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 É o negócio E assim Olha esse pindeadinho Que lindo, gente Essa trancinha Tipo box Pra Às vezes acho que vai pegar E sobra algumas coisas Tipo esse baixo do rosto Ele flush Some Não Mas some mesmo Parece Que coisa mais linda, gente Gente, tô pronta Ela pediu uma make assim Bem sem marcações Que parecesse que ela não tava Ultra maquiada É bonito A bicha é bonita Tor, 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 tor Léo Dá um ano, Léo Gente, ele fez meu cabelo muito rápido Olha que lindo esse penteado Que ficou Super prático Super descolado Amei Não fica aquele negócio na cara assim Vou botar pra sentar Não fica assim toda hora Aí eu faço negócio pra mim aqui Fica livre de cabelo na cara Mas ela queria uma coisa Bem despojadinha Ficou linda A gente fez a gata em uma hora E a bicha é gata Que mulher bonita da porra Gente Olha que lindo Esse macaque que eu trouxe Da Maria Gueixa E eu tô amando essa produção Amando essa produção Não é só bailarina não Ela é apresentadora Vai apresentar Vai apresentar Programa hoje Gostar, hein Já estou aqui No estande da Rádio Sem Se vocês quiserem acompanhar Ao vivo Vai começar agora comigo Lá no Facebook deles Facebook Barra Rádio Sem Vou colocar aqui pra vocês Pra acompanharem Vou entrar Vou entrar ao vivo Arrasta o dedo aí na tela Que já vai entrar direto No link lá do Facebook Vocês podem acompanhar Estou aqui, ó Roberta Fala aí, fala aí, fala aí Gente, por favor Fiquem ligadinhos Que é essa deusa Que música Gente, essa voz de rádio Isso é voz de rádio Não é voz de rádio Tá tudo bem? Tá tudo sem? Faz isso Deusa, música inspiradora Cheguei, meu portão Ela não para queda, viu? Ela tá aqui Só nos sapatinhos Dançando e tal Muita energia Uma loia só Gente, é porque o som Tá rolando bem aqui do lado Não tem como ficar parada, não Olha Eu lembro do meu pai Gente, e aí E aí, como é que está o coração Para esse momento especial? Amém, Maria Mil por hora Eu entrei no camarim agora ali Passou um filme Cada show aqui é um clima diferente É um público diferente Então tem que tornar cada show Uma noite inesquecível E hoje não pode ser diferente Vamos com tudo, meu baile Dançando é com vocês No palco Baile da Santinha